Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabarão ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram, me criticaram Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava esquecimento E naquele lugar sozinho Fiquei humilhado, desamparado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu Não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vou ver Entra Pra me buscar Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que foi confiado assim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada Não é assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vou ver Entra Pra me buscar Eu vou me assentar A mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que foi confiado assim Eu vou receber Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Eu vou me assentar A mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que fui convidado assim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece É assim De você não se esquece É assim Que o tempo pode passar Porque eu sempre acabe Foi levada Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual a você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz da pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo versador está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma E traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Só que os negrãos se sovem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Tem que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Nasceu na terra de gigantes De grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora, agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória 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 O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar É saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo, eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar O meu mestre eu abraçar Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Mora em mim Sinto vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não há parte de sua presença Seus frutos me fazem Seus frutos me fazem viver Consolador 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 Não vai embora Não sai daqui Meu peito Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Se tu sair Consolador Consolador Meu coração Meu peito dói Meu peito dói Meu peito dói Meu peito dói Todos me fazem viver Quando minha alma Quando minha alma se cansou Quando minha alma se cansou Fostes minha força Pra seguir Quando meu coração calou Consolador 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 Oh Espírito Santo Não sai daqui Não sai de dentro de mim Meu peito dói Meu peito dói Minha alma chora Se tu sai Quando não está aqui Consolador 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 Longe de ti, longe de ti 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 Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dracma estou escrevendo Não sou mais uma dracma perdida Teu amor iluminou Toda a terra até encontrar o teu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter da mãe explicação Não és mais uma dracma perdida Decidi te buscar Revirei o mundo inteiro até encontrar Seu coração na terra tão pequena E pra mim valeu a fé O valor de uma alma Virá toda a minha explicação Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte vão nos separar Tu és meu dono, filha eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte vão nos separar Tu és meu dono, filha eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida, nem a morte vão nos separar Tu és meu dono, filha eu te amo Nossa história consumada está Consumada está Consumada está Consumada está Desde a antiguidade Deus habita no meio dos louvores Jesus disse que aquele que oferece Sacrifício de louvor Me glorificará Não encobriremos dos nossos filhos Mostrando a geração futura O que é sacrifício de louvor Assim como a sua força E as maravilhas que ele faz Por que não lembrar de Paulo e Silas Quando adoravam na prisão E as cadeias se quebraram Davi quando salmou de água Deu de Leandro sua arma Miriam tocava seu tamborim E a coração a Deus Povos, línguas e nações Entoarão louvores ao Senhor E toda carne louvarão Seu nome para todos sempre Quando tudo está bem É fácil cantar Quando nada falta É fácil adorar É fácil ficar animado É muito fácil amar Quando a gente é amado Mas é preciso aprender Que tudo é bonança É bonança Vem a hora da dor Vem a desesperança Vem a ingratidão Vem o desamor Mas até nessas horas Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Traia a Ele louvor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Traia a Ele louvor Se você for capaz De adorar A prova vai passar O louvor move o céu E as cadeias Também podem quebrar Mesmo na dor Só adorou Paulo e Silas Era um louvor A terra temeu A prisão se abriu As cadeias Se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resistiu Mas é preciso aprender Que tudo é bonança Vem a hora da dor Vem a desesperança Vem a ingratidão Vem o desamor Mas até nessas horas Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Traia a Ele louvor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mesmo no sacrifício Traia a Ele louvor Se você for capaz De adorar A prova vai passar O louvor No ar dos céus E as cadeias Também podem quebrar Mesmo no na dor Só adorou Paulo e Silas Era um louvor A terra temeu A prisão se abriu As cadeias Se quebraram Davi cantava O rei se alegrava O mal não resistiu O mal não resistiu E quebraram, Davi cantava, o rei chaleiava O mal não resiste, o louvor O mal não resiste, o louvor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Quando a última trombeta o anjo tocar Anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá Aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar nas asas do universo Nos encontraremos em corpo de glória As reações em cadeia gera uma teia Transformando empresa à população O magma da terra superaquecido Cria terremotos e acende os vulcões As placas tectônicas se movimentam Causando maremotos e destruições As bombas nucleares feitas de plutônio Irão destruir a camada de ozônio Esconda este planeta aos raios do sol Vulnerável quanto um peixe do sol A terra que hoje canta vai estar mais triste Vai gemer e chorar No apocalipse No apocalipse Se quem está na terra vai entrar em guerra Pela própria vida No apocalipse Se a terra teme Se a terra teme Este mundo gêmeo Com a ferida Que a igreja falou Ao deixar a humanidade subdividida Filho para um lado E a mãe para o outro Sem direito ao adeus Na hora da partida No apocalipse No apocalipse Se a dor mais ser grande A lua cor que sai Revelar tristeza E o sol com certeza Não irá brilhar Porque mais forte que o sol Humilhava a igreja E Jesus levou No arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o chão da terra Sem a luz do mundo E a humanidade toda Estará indefesa Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Merecer aquele que é fiel Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Merecer aquele que é fiel Magma da terra Superaquecido Cria terremotos E acende os rucões Vacas rectônicas Se movimentam Usando maremotos E destruições As bombas nucleares Feitas de plutônio Irão destruir a camada De ozônio Escondem este planeta Aos raios do sol Vulnerável quanto o peixe No anzol A terra que hoje canta Vai estar mais triste Vai gemer e chorar No apocalipse No apocalipse Quem está na fé Vai entrar em guerra Pela própria vida No apocalipse A terra teme E este mundo geme com a ferida Que a igreja causou Ao deixar a humanidade subdividida Filho para o lado E a mãe para o outro Sem direito ao adeus A hora da partida No apocalipse Não apocalipse A dor vai ser grande A lua A cor do sangue Revelar tristeza E o sol com certeza Não irá brilhar Porque mais forte Que o sol Brilhava a igreja E Jesus levou O arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o sol da terra Sem a luz do mundo E a humanidade toda Estará em defesa A humanidade toda Estará em defesa Estará em defesa Aquele que é fiel Porque Deus não deixa Merecer Aquele que é fiel Aquele que é fiel Eu vou tendo a ser Pai Muitas guerras já venci Pra chegar até aqui Só Deus sabe Quantas noites eu chorei Os gigantes que enfrentei Só Deus sabe Inimigos vi cair Até o mar vi Deus abrir Eu vivo de milagres E somente as mãos de Deus Pra fazer alguém como eu Sobreviver às tempestades Eu não estou sozinho Deus sempre está comigo Ele é meu amigo Jesus está comigo Se o mar não se abrir Deus vai me fazer andar Por sobre as águas Não vou me afligir Eu sei que esse problema Para Deus é nada Chorando vou seguir Eu não vou desistir Eu sei que o céu me guarda Eu não estou sozinho Deus sempre está comigo Ele é meu amigo Jesus está comigo Se o mar não se abrir Se o mar não se abrir Deus vai me fazer andar Sobre as águas Não vou me afligir Eu sei que esse problema Para Deus é nada Chorando vou seguir Eu não vou desistir Eu sei que o céu me guarda Vir me afligir Vir me Vir me Vir me nas promessas de Jesus Oh Cristo Vir me Vir me Vir me Se firme nas promessas de Jesus Firme 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 nas promessas de Jesus Se firme Firme Se firme nas promessas de Jesus Se o ardor se abrir Deus vai me fazer andar No sombra de água Não vou me atingir Eu sei que esse problema Foi na Deus é nada Eu não vou seguir Eu não vou resistir Eu sei que o céu me guarda Aleluia! Glória! O céu está aqui neste lugar Canta comigo Se o mar não se abrir Deus vai me fazer andar por sobre as águas Não vou me atingir Eu sei que esse problema Para Deus Chorando Chorando Vou seguir Eu não vou desistir Eu sei que o céu Eu sei que o céu Eu sei que o céu me guarda Deus está aqui Deus está te guardando Deus está te guardando Deus está te guardando Tá ansioso Tá ansioso porque Você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente Nem tente entender Nem tente entender Nem tente entender Não permita Não permita que essa luz Eu sei que o céu 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 Eu só confia em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olho não viu O ouvido não viu Nem sequer sumiu Ao teu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu revelei pra você O que eu olhou não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu revelei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa eu cuidar dos meus sonhos Deixa eu cuidar dos meus sonhos Eita glória Eita glória Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é com ele aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A madeira preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa A crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O malveco melhor Aí pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O malveco melhor Aí pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pro nosso Deus é nada 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 É um projeto É nada 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 É Deus É nada 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 É nada